Ouçamos o nosso irmão que foi ungido, ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai Senhor o vosso escolhido, que anunciará vossa palavra. Olá gente e amiga, hoje a palavra de Deus vem até nós de uma forma de parábola. Jesus conta a parábola do pobre Lázaro e do rico. Diz o texto que um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes, dava festas esplêndidas todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava sentado no chão junto a porta do rico. Quando o pobre morreu, os anjos levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Diz que na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então ele gritou, pai Abraão, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho cinco irmãos, para que eles não venham cair onde eu estou, neste lugar de tormentos. Gente e amiga, nós estamos na quaresma. A quaresma é um tempo muito bom da gente rever a nossa vida. Olhar também esse nosso espírito de solidariedade, aqueles que estão aí, às margens, caídos, talvez até batendo a nossa porta. O pecado do rico, nessa parábola, escrito, consiste no desprezo ao pobre, na omissão. Seus olhos estão como que cegos. Ele não vê as feridas do mendigo. Ele não se importa com a sua fome. Para ele, nada, nada interessa. Não se importa com nada. Segue tranquilo, com apenas as festas, com a necessidade de sua vida, com roupas finas e muito, muito gasto pela sua vida. A parábola quer também nos mostrar que nós corremos este risco de nos tornarmos também diferentes a fome, a fome, a miséria de quem vem até nós, de quem bate a nossa porta. Muitas vezes nós estamos também como servos. Passamos, vemos uma pessoa até de fato necessitada na sua realidade e nós não enxergamos. Nós não temos aquela sensibilidade ou nós não nos importamos. Gente, amiga, é um critério básico para a nossa salvação olhar a quem sofre, olhar o necessitado. Diz o texto que os dois morreram. Um vai para o inferno e outro vai para o céu. Não significa dizer que todo rico vai para o inferno. Que todo pobre vai para o céu. Isso não significa dizer isso. Mas apenas Jesus quer mostrar para nós a indiferença. Quer mostrar para nós, às vezes, desprezo. Ou então, muitas vezes, nós não nos importamos com aquele que sofre. Então, nós somos muitas vezes motivos também dessa cegueira. E hoje, nós precisamos ser e fazer um mundo melhor. Nós somos muitas vezes o obstáculo, a indiferença deste mundo. Muitas vezes, nós não sabemos construir um mundo justo, um mundo humano, um mundo mais pacífico. Pois bem, Jesus nos conta essa parábola exatamente querendo arrancar de nós o espírito de solidariedade. Querendo abrir os nossos olhos aos necessitados. Do lado estão as escrituras, a palavra de Deus que vem focalizar para nós esta realidade do bem que nós devemos ser para os outros. Nós podemos fazer muitas coisas na nossa igreja, na nossa religião. Mas, há um motivo muito grande que nos leva a Deus. Que nos identifica com o coração misericordioso de Deus. Que é ver, que é sentir a necessidade dos outros. Portanto, abramos os nossos olhos. Vamos, vamos, nós estamos na quaresma, esse tempo de solidariedade. Jesus contou para nós essa história fictícia e real de um povo chamado Lázaro Rico. Mas, ele queria apenas que nos tocássemos diante da necessidade alheia. E isso é muito importante para nós nesta quaresma. Portanto, hoje, peçamos ao Senhor que abra os nossos olhos a sensibilidade ao sentir o que o outro sente. Às vezes, dentro de nossa casa, nós somos cegos. Não estamos enxergando o sofrimento daquela pessoa. Ou o erro que aquela pessoa cometeu. Muitas vezes, somos indiferentes. Muitas vezes, não nos importamos com isso. Mas, hoje, a palavra de Deus nos chama essa atenção. Vamos viver esse espírito de sentimento, uns para com os outros. Se coloque no lugar daquele que sofre. E, assim, você está se colocando no lugar de Deus, em Jesus, cheio de misericórdia. Sobretudo, para aquele que sofre, para aquele que está tão marginalizado na vida. Vou pedir a Deus que nos abençoe no dia de hoje. Para que tenhamos essa coragem de abrir os olhos e sentir o que o outro sente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na hora de Deus, amém.